Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar mussarela de búfala ao pesto. Essa mussarelinha com pesto fica fantástica, fica uma delícia, cara. E pode ser usada pra você usar como uma entradinha, ou como uma salada, ou até junto com uma massa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de mussarela de búfala, parmesão, nozes, manjericão, azeite, alho, sal e pimenta do reino. Essa receita é muito rápida, em menos de 5 minutos ela vai estar pronta. Então eu vou começar preparando meu pesto. Vou colocar aqui no meu processador as nozes e o alho. Vou adicionar o parmesão. E vou adicionar também o meu manjericão. O molho pesto é aquele tipo de molho que no que você colocar vai ficar bom, até puro, até com uma torradinha fica uma delícia. Vou colocar também uma pitada de sal. Pimenta do reino. Vou dar uma pulsada e depois eu adiciono o azeite. E já era, tá pronto o nosso pesto. E agora é muito simples, é só misturar o pesto aqui com as nossas mussarelas. Hummm, esse cheirinho do pesto é sensacional. E agora eu vou servir como aperitivo. Hummm. Cara, ficou muito gostoso. A mussarela é super suave, o sabor. E o pesto tem esse sabor maravilhoso. Então, não tenho o que falar. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past & Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho